Carro Vendez, agora aqui na 15 de novembro, porque eu estou na Nova Globo Renault do bairro Glória. A Nova Globo Renault do bairro Glória tem uma semana com muitas ofertas. Quem quer trocar de carro, precisa vir pra cá, porque aqui dá negócio bom, rápido e fácil. Inísio, bom dia! Bom dia, Fábio. Com certeza. Não vou perder negócio. Vou fechar o mês de fevereiro com chave de ouro para a dona Renault. Até 90 dias pra você começar a pagar. Até 90 dias. Então vem pra cá, me procure, meu nome é Inísio e eu vou facilitar tudo pra você. Mas vem já. Vem pra Nova Globo Renault do bairro Glória. Olha a primeira oferta que tem pra você. Renault Logan Autentic completo. A partir de R$ 45.700, a partir de R$ 45.700, para esta semana. Renault Quiddies em completaço. A partir de R$ 36.490, R$ 36.490. Na Nova Globo Renault do bairro Glória, para esta semana, tem Renault Sandero Autentic completo. Motor 1.0, a partir de R$ 40.490, só R$ 40.490. Para esta semana, tem Renault Captur 1.6, completaça. A partir de R$ 79.990. R$ 79.990. Agora, pra fechar as ofertas da Liga Zero Kilômetro, nesta semana, na Nova Globo Renault do bairro Glória, tem Renault Sandero Step Away 1.6, modelo Expression. Ele é completaço. A partir de R$ 59.990, a partir de R$ 59.990. R$ 59.990. Na Nova Globo Renault do bairro Glória, além da Liga Zero Kilômetro, tem também os seminovos. Olha só que super oferta. Figeti Deg Adventure. Esta é a câmbio automático. O ano é 2010. É completaça por R$ 27.990. R$ 27.990. Tem que também que este Citroën C3, ele é um Picasso GLX 1.5. O ano teria R$ 20.014, por R$ 32.900. R$ 32.900. Pra fechar as ofertas da Nova Globo Renault do bairro Glória, nós preparamos pra você este Onix LTZ 1.4. O ano é 2017, por R$ 45.900. Só R$ 45.900. Então vem, vem pra Nova Globo Renault do bairro Glória. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho